Você anda se sentindo cansado, muito cansado, drenado, insuficiente, de repente parece até que você se sente um pouco fracassado, porque nada do que você faz parece que dá certo. Você pode ganhar muito dinheiro e mesmo assim o dinheiro vai embora e não é suficiente para você pagar as suas contas. Parece que o seu trabalho é sempre em vão, sempre que você tem uma conquista, em seguida vem um prejuízo. De repente você ganha um dinheiro extra, aparece um problema para você resolver, tem um problema de saúde, uma ação judicial, o carro quebra, alguma outra coisa quebra, você precisa substituir. É uma coisa que parece um buraco negro que está sugando a sua energia, sugando a sua prosperidade, a sua saúde. Você dorme muito, mas mesmo assim está sempre com sono. Mesmo se você passar o dia todo na cama, você se sente cansado, você se sente exausto mentalmente. É como se fosse uma coisa que não tem fim, que está sempre drenando você. É sobre isso que irei falar nesse vídeo. Muitas vezes isso pode ser a ação de um espírito faminto na sua vida. Quando eu digo espírito faminto, não estou falando apenas desses encostos que vêm pedir comida para a gente não. Esse tipo de espírito é muito mais fácil de se lidar. Os espíritos famintos que eu me refiro são espíritos muito pesados e muito difíceis de se lidar e muitas vezes eles podem estar aí, na sua casa, no seu trabalho e você nem se dá conta disso. Eles possuem formas terríveis e muito dissimuladas de agir. E geralmente eles não estão obsedando apenas uma pessoa, mas principalmente um local. E qualquer pessoa que entrar nesse local será afetada por esses espíritos. Então fique comigo até o final desse vídeo, porque vale pena e vai esclarecer muitas das suas dúvidas. Você vai entender muitos dos acontecimentos da sua vida. Mas antes de dar continuidade nesse vídeo, já vai se inscrevendo no canal e atire o sininho para você não perder nada. Porque aqui no canal Universo Mágico tem dificuldade todo dia. Bom, já está inscrito? Então vamos lá para o nosso vídeo. Há basicamente dois tipos de espíritos famintos. O primeiro tipo é do tipo humano, um espírito humano que se transforma num obsessor classificado como espírito faminto. E o segundo tipo é um espírito não humano, um obsessor de origem demoníaca, que também pode se transformar num espírito faminto. Dentro dessa classe há uma hierarquia e há muitos modos deles atuarem na nossa vida. Eu vou começar falando sobre aqueles espíritos de origem humana. Geralmente esses espíritos não atacam uma pessoa, mas eles tomam conta de um lugar. Eles tomam posse daquele lugar e todas as pessoas que entrarem naquele lugar sofrerão a ação desse espírito. E há muitas formas desses espíritos atuarem. Eles podem nos enganar, podem nos assustar, podem passar por amigos, por guias espirituais. Então temos que estar sempre atentos. Então vamos começar falando sobre esse tipo de espírito e as formas que eles usam. Esses são os mais comuns e o que está na hierarquia é mais baixa, mais próximos de nós aqui na Terra. Esses espíritos geralmente são espíritos ou de pessoas que morreram com fome mesmo, como é muito comum a gente encontrar. Mas existem também outras coisas. Eles não estão com fome apenas de comida. Eles estão principalmente com fome de vida, com fome de amor, com fome de riqueza, de tudo que é material. Eles querem estar no nosso lugar, eles querem roubar a nossa vida. Geralmente isso acontece porque quando ele estava vivo ele foi uma pessoa infeliz. Ou era uma pessoa muito apegada com as coisas materiais. Ou sofreu um trauma muito forte e sentiu que alguém tirou alguma coisa dele. Um grande amor, uma riqueza, um filho, alguma coisa. Então ele tem uma vontade muito forte de se vingar ou até mesmo se sente no direito de se vingar dependendo do local onde ele está. Muitas vezes ele acredita que ele é o dono daquele local. Por exemplo, uma casa, um terreno, um prédio ou um local onde foi construída alguma coisa. Esses espíritos também podem ser oriundos de algum sofrimento muito grande. Como, por exemplo, ficar preso, ser torturado, ser morto naquele local. E ficar ali naquele local tentando recuperar o que é dele, o que ele pensa que vai recuperar a vida dele. Ou tentando fazer uma vingança e roubar o que é nosso. Nessa classificação também entra outro tipo de espírito. Por exemplo, os espíritos artificiais que são criados por forma pensamento, por magos, por feitiçaria. E também os cascões astrais que podem tomar uma vontade própria dependendo da quantidade de energia que ele recebeu. E que ele foi alimentado até chegar no ponto de tomar uma individualidade. Muitos desses espíritos não tem sequer a noção de quem eles são ou de quem eles foram na vida deles quando eles estavam aqui na Terra. Então eles se transformam em outras coisas. Em coisas que perdem a consciência, a noção, o discernimento. E são ouvidos apenas por uma vontade forte de vingança, de vida, de alguma coisa que ele perdeu. E existem vários tipos de energia. Por exemplo, energia do amor. Se ele sofreu um trauma, perdeu um grande amor. Ele quer viver amor. Energia sexual. Energia da riqueza. De possuir coisas. Ou apenas ele quer dominar as pessoas. De repente, também pode ter sido um espírito dominador. Uma pessoa que tinha poder enquanto estava vivo. E não compreende que ele fez a passagem. E quer ficar naquele local ali. Então ainda dominando as pessoas. Esses espíritos descobriram técnicas, formas de se comunicar com os humanos. E de sugar os humanos. E muitas vezes eles criam pontos de poder no local. E a pessoa até mesmo pode sentir esses pontos. Vamos supor que na sua casa tem a presença de um espírito desse. Como que você vai saber se ele existe, se ele está aí ou não? Primeira coisa. Quando você entra em casa, você começa já a sentir mal. Você já começa a sentir uma opressão, uma tristeza, um medo inexplicável. Parece que algo de ruim vai acontecer na sua vida. Vem tristeza, preocupações. Pode até haver brigas e discórdias em casa. Mas existem na sua casa também alguns pontos que você percebe que essa energia fica mais forte. Por exemplo, um quarto mais escuro, que você sente que ele é mais frio. Tem locais onde os objetos não param, quebra muita coisa. Eletrônico queima, cai. Pode haver até manifestações. Parece que em algum local pode ter um buraco negro. Parece que tem um redemoinho ali que suga sua energia. Geralmente são os locais mais escuros, os corredores, debaixo dos caibros, no teto, locais onde há muita umidade na casa e alguns quartos escuros. Bom, você vai sentir aí na sua casa onde é esse local que parece mais carregado. E há dois tipos de sentimentos que você pode ter em relação a este local. De repente, no começo, essas entidades são tão malignas que fazem você se sentir bem naquele local e te atraem para aquele local. Então, você só gosta de ficar naquele canto. Ainda que seja um canto escuro, isolado da casa, você se sente bem ali. Mas isso dura pouco. Com o tempo, você começa a se sentir cansado, desanimado, triste, sugado. Muitas vezes, também, essa entidade pode até aparecer como um amigo, como uma entidade protetora. Ela se faz passar por um guardião e começa a te dar dicas, intuições que você acaba achando que são boas. De repente, essas intuições boas, essa mediunidade que você pensa que abriu, se transforma em uma coisa negativa. De repente, você já está achando que está todo mundo contra você, que todo mundo está armando contra você, que é um complô e sempre parece real, sempre parece verdadeiro e, muitas vezes, é apenas uma manipulação da própria entidade e faz a gente acreditar que aquela premonição, que aquela intuição era certa e, muitas vezes, não é. Você achar que uma pessoa está te traindo, que está te roubando, te enganando e a pessoa pode não estar. Há casos que chegam ao ponto de objetos sumirem, você brigar com a pessoa, discutir. Acaba todo mundo se magoando, brigando e, de repente, a coisa reaparece no mesmo local. Coisas acontecem, né, que são sobrenaturais. Nesses ambientes, também, as pessoas costumam ficar muito doentes. É uma coisa que não sara. Você sai de uma doença, entra na outra, um problema é outro. Aí, você vai no médico e não encontra nada. Além disso, há outro tipo de agir desses espíritos. De repente, quando você entra numa casa dessa, que é, assim, tão carregada, você não consegue sair de casa. Parece que você está preso ali. Parece que você está amarrado naquele local. A entidade não deixa você sair. Quando você vai sair, alguma coisa acontece, atrapalha, atrasa, você se sente mal. Você não tem vontade de sair dali, mesmo não se sentindo bem. Parece que você está doente, então, você não pode sair. Parece que você tem que ficar ali. Ela não quer que você saia para poder ficar sugando você. E tem um outro tipo, também, que é que você não consegue ficar no ambiente. Isso já é aquele tipo de obsessor que não quer você no ambiente. Ele acha que ele é o dono daquilo e quer que você saia. Então, esse tipo, também, vai fazer efeitos físicos para te assustar, de repente. É, nesse caso, que aparecem assombrações, espíritos que assustam, que passam vultos, que derrubam coisas, que eles estão fazendo tudo para você deixar aquele local. Quando a gente está nesse ambiente, também, essas entidades podem sugar o seu relacionamento. Aí, há términos, porque a pessoa não aguenta ficar com você e nem você com a pessoa, porque ela sugou aquela energia, a sua saúde, o seu dinheiro, a sua sanidade mental. Ela vai sugando tanto que chega uma hora que a pessoa pede a sanidade mental dela. Tem que ter uma cabeça muito firme, tem que ser uma pessoa bem espiritualizada para ela entender o que está acontecendo com ela, porque, senão, ela vai achar que ela está ficando louca mesmo. E até mesmo a família pode pensar isso e acabar passando por procedimentos médicos que ela nem precisava passar. Em alguns casos, você consegue entender qual que é a vontade do espírito, porque ele suga só uma área da sua vida. Por exemplo, no amor nada dá certo, ou financeiramente nada dá certo. Aí, você vai entender a natureza dele. Ele só quer aquilo, ele quer um amor, ou ele quer a riqueza, quer o dinheiro. Ou ele está te assustando para você sair da casa. Ou ele quer roubar a sua vida, a sua saúde. Muitos espíritos pensam que vão conseguir entrar no seu corpo, tomar o seu corpo para eles. E alguns conseguem mesmo. E por isso aí, você vai entendendo, então. Porque cada vez que você vai fazer uma coisa, não dá certo. Então, você tem que notar se foi desde que você entrou nesse ambiente, nessa casa, ou neste emprego, que as coisas não dão certo. Há também casos de empresas que são colocadas em locais assim. São construídas em terrenos onde há esses espíritos, ou em prédios. Existem certos locais que a gente vê, alguns pontos comerciais, por exemplo. Toda hora está mudando o dono, toda hora está mudando a empresa. Não para ninguém ali. Provavelmente, é porque tem ali um espírito faminto, um espírito devorador. E se você for trabalhar numa empresa dessas, você também vai ser sugado. Aí você vê que o dono da empresa tem problemas, ele pode estar sendo sugado na área da saúde dele. Então, essa pessoa está sempre doente, os negócios dele não vão bem. E, de repente, tudo isso começa a passar para a sua vida também e dos seus colegas de trabalho. Você pode notar que muitos começam a ficar doente, que muitos começam a perder coisas, que coisas ruins acontecem na vida deles. Então, tem que notar se quando você sai daquele ambiente, você se sente melhor. De repente, não vale a pena um emprego desses, ou uma casa dessas. E também tem que tomar muito cuidado, porque essas entidades geralmente estão enraizadas ali naquele local. Não é uma coisa recente. Para ela ter uma força dessa, são coisas muito antigas. Então, não é bom, de repente, você tentar enfrentar esse tipo de entidade sozinha, porque ela tem muita força. Ela pode ter uma egrégora forte. E pode fazer mal para você, pode não ser uma boa ideia. Então, se isso está acontecendo em uma casa que você alugou, é melhor você mudar. Mas, se estiver acontecendo em um imóvel seu, então é importante você buscar uma consulta, fazer um trabalho de desobsessão, de selamento de portais, para tirar isso da sua vida. Porque isso aí já é uma coisa que pode estar, de repente, na sua família. Tem famílias que pensam que tem maldição familiar, porque sempre está acontecendo coisas repetidas. E, às vezes, pode ser apenas um espírito desse, um obsessor faminto, que tem sede de vingança com a família, que tem sede de tomar as coisas daquela família, ou, simplesmente, daquele local onde a família está estabelecida. E muitas famílias ficam gerações e gerações no mesmo local, na mesma casa, na mesma fazenda. E, por falar em fazenda também, outro sintoma é quando os animais começam a morrer. Quando eles começam a morrer e não tem um motivo, pode ser que ali tenha um espírito faminto, sim. E, nesse tipo, há espíritos que vão além desse espírito humano que eu estou falando para vocês. Aí já passa para aquele outro nível de espírito demoníaco, que é o espírito que a gente chama de devorador. Esses espíritos causam estragos muito grandes. Podem ser em fazendas inteiras, podem ser em regiões inteiras, como, por exemplo, tem o deserto lá no México, onde nem sequer a bússola funciona. Existem lagos, rios que não têm vida. Tem locais que os animais morrem. Tem locais em que acontecem coisas trágicas repetidamente, sempre do mesmo tipo. Então, ali tem aquele tipo de espírito que não é de origem humana, geralmente, e que causa estragos muito grandes. Esse assunto de espírito devorador é um pouco mais complexo para eu explicar para vocês, porque é uma outra classe. Eu não estou falando nem sequer de espírito demoníaco desses que a gente enfrenta. Eu estou falando de outro tipo. Vamos dizer um espírito interdimensional, que tem interesse de entrar nesse plano e de tomar esse plano uma vida física. Então, ele precisa drenar muita energia deste plano. É um pouco complicado, mas eu vou fazer um outro vídeo explicando para vocês. Vamos imaginar que aqui a gente tenha o planeta Terra. Aqui a gente vê o planeta Terra e o plano astral do planeta Terra. E vê diversas entidades ali que estão protegendo, que estão selando o planeta com uma camada de energia para evitar que esses seres de outras dimensões, de outros planetas, entrem aqui. E também estão aqui limpando a nossa esfera astral desses espíritos que são frutos do nosso pensamento ruim, da nossa energia ruim, que são causados por todos os atos ruins nossos. E existem seres, que a gente chama também de demônios, de espíritos malignos, que são fruto disso e que são a personificação desse mal que se alimentam dessa energia. Esses espíritos são controlados e, de certa forma, apesar que existe o mal no mundo, que existe tudo isso acontecendo aqui, existe um equilíbrio. E essas entidades, arcânsios, espíritos regentes planetários, espíritos olímpicos, espíritos superiores, estão aqui controlando isso e comandando essas entidades e não deixa acontecer o pior aqui na Terra. Mas existem outros seres de outras dimensões, outros seres que não são deste planeta e que, de repente, vêm para atacar a esfera terrestre para entrar nesse plano por algum motivo. É muito difícil também de quebrar essa barreira. Mas quando existe uma emanação muito forte que está aqui dentro e também lá fora, de repente, na mesma área, pode abrir uma brecha. E quando essa brecha abre, aí é terrível. É muito difícil de acontecer, mas existe. E essas brechas é por onde passam os espíritos devoradores. Esses devoradores, eles têm a função de canalizar muita energia, muita, de todos os seres humanos, de causar estragos mesmo para que eles possam enviar para cá, de alguma forma, um avatar do mal. Por exemplo, como um Hitler, como um espírito muito maligno que vem para causar um mal em grande escala para a raça humana. E são esses espíritos os responsáveis também por influenciar as pessoas de poder, os políticos, as pessoas que têm possibilidade também de causar o mal em grande escala para a raça humana. Além disso, essas entidades também são responsáveis por destruir a natureza em grande escala, por causar esses locais sem vida, áridos ou muito carregados, onde as pessoas sequer conseguem estar. Por exemplo, aquela floresta lá do Japão onde todas as pessoas se matam. Então, ali tem uma energia muito densa e esses devoradores estão ali para sugar a alma das pessoas, sugar a energia das pessoas para canalizar, para que essa energia seja, então, utilizada para o envio de um avatar ou de um ser que vem atuar aqui no nosso plano através da nossa própria energia. Porque para atuar nesse plano precisa desse tipo de energia. E é por isso que eles não conseguem entrar, porque eles não têm. Então, às vezes, entra um e tenta captar o mais rápido possível esse tipo de energia para os seus planos malignos. muitas vezes eles podem entrar em um local e começar em uma pequena escala e, de repente, o seu mal vai aumentando, vai se fortalecendo conforme ele vai sugando as energias e vai aumentando. E por isso também a gente tem que tomar cuidado com esses seres de pequena escala que estão na nossa casa, que estão no nosso trabalho, que estão atuando na nossa vida, porque eles são o quê? Servos daqueles. É uma hierarquia menor. De uma forma ou de outra, eles estão interligados. E conforme vai aumentando a força desses espíritos menores que estão aqui, com certeza, eles estão ajudando esses outros maiores a abrir essa brecha aí que causa tanto dano no nosso planeta, na nossa esfera astral e influencia as mentes de todas as pessoas, ainda que a gente não veja o que está acontecendo. Quando eles conseguem abrir essas brechas, eles conseguem influenciar através dos meios de comunicação as mentes de todas as pessoas. Então, aí vai crescendo o mal. Existe uma guerra invisível no nosso plano. A gente não consegue vê-la, mas sentimos fortemente a ação disso no nosso planeta. E é por causa disso que existe a tristeza, que existe o sofrimento, a pobreza e a guerra. E é contra isso que a gente tem que lutar todo dia. Cada um de nós por si mesmo, por aqueles que estão ao nosso redor e todos juntos sempre estar emanando energias positivas. Se você está sentindo que tudo isso está acontecendo na sua vida, muitas vezes você pensa que uma pessoa está fazendo feitiço para você e não está, ou você se limpa energeticamente, faz meditação, faz diversas coisas, tenta se espiritualizar e nada resolve, pode ser que tenha um espírito desses próximo de você. Então, tome bastante cuidado. Aconselho vocês a marcarem uma consulta e procurar saber uma forma de se defender. E nunca enfrentar esse tipo de entidade sozinho, pois é muito perigoso. Isso é um trabalho para magos e magos experientes. Então, tome bastante cuidado, fique alerta, divulgue esse vídeo para que mais pessoas tomem conhecimento e quanto menos energia negativa propagada, menos pensamentos ruins, melhor, mais estaremos protegidos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e venha fazer parte da Irmandade dos Magos, pois será um imenso prazer ter você como irmão. Beijo da Bruxa e até a próxima. e até a próxima. E aí